Hoje nós vamos fazer um tour pelo campus da PUC e uma visita para o Departamento de Informática convidando os caloros de 2020, 2021 e 2022 que nunca tiveram contato presencial com a Universidade, com o Departamento e que é muito importante porque isso faz com que eles percebam o valor de vir aqui para a Universidade. Então acho que vai ser um momento muito especial tanto para eles como para nós que ficamos tanto tempo sem ter contato com os alunos. Legenda Adriana Zanotto